Música Sou num baixa de 46 anos, sou um dos curadores da exposição Granite, 60 anos de bloco em Palma de Estrela Branco. Com um músico fiz parte de vários bandas nos anos de vidente aqui nesta cidade, guitarrista e baixista, nomeadamente dos curadores da sociedade, dos Daniel Horst, dos FIIs, dos FIIs, dos FIIs, dos FIIs, dos Flashback, também com projetos da sol, com os Tromoli, etc. E a banda que, digamos que foi talvez aquela que me deixou recordações artísticas e musicais mais importantes para mim foi esta, se eu for aquilo aí. Sou Paulo Vega, de 41 anos, e ao longo de 10 anos tive alguns projetos musicais, mas este foi o que mais me marcou. Algumas edições, muitos conceitos e amigos para a vida. Olá, eu sou o Amável Pires, tenho 58 anos e desde o final da década de 70 fiz parte de inúmeras bandas em Castelo Branco, desde a nova versão, modos e costumes, contrapontos, herança, também passei pelo ultimátum uma breve passagem, mas depois, na década de 90 posso destacar o flashback que tenho aqui por trás de mim, digamos que a banda onde estive mais tempo, também estive em trio virado, sales, blue e ultimamente com os Vox. Em nome de todos esses músicos e em nome de todos os que aqui estão representados, bem-vindos, e para vos dizer que o meu instrumento continua a ser o mesmo, a voz e a guitarra. Já nós estamos nougenio entre os séculos de CT, que agora é a Galeria Amarel, a galeria municipal, e estamos, de alguma forma, a narrar a história que foi feita por todos nós, e por que os Knelli quiseram participar. São seis décadas de música e muitas experiências e muitos eventos. Isto foi um desafio que me foi lançado pelo Caso Espeito da Cata Municipal. Eu sabia que alguns de nós já tinham, há alguns dos últimos anos, muito materiais sobre esta Contra Cultura do Rock de Filiados, que há uns cinco, seis anos, sete talvez mesmo, fizeram-se algumas sessões em um cinema teatro chamado As Noites Culturas Primeiras, onde se começou a perder este assunto. Portanto, foi o Carles Vendé que puxou a Cultura Rock de Castelo Branco para dar um reconhecimento, digamos, a Oficial das Autoridades. Isto é o resultado desse caminho que tudo vem sendo feito pequeninho com sessões de conversa. Foi um ano passado com o Conceito durante a pandemia e este ano agora combina com esta exposição, que é um bocadinho um topo quase derrubar, digamos assim. Música Esta exposição, este granito, é muito a história tão bem de questão do branco. Quer dizer, não se pode fazer a história de uma cidade sem contar com a forma de viver e de ser e de querer transnantirá-lo destas gerações que estão aqui representando. Pá, claramente porque uma das coisas que foi lançada, também que lhes fazia sentido, era ligar esta exposição, esta coisa da cultura do bloc, a uma comunidade mais alargada. Ou seja, nós fizemos esta exposição, esta exposição não é só para as pessoas que se vêm em casa em sua própria casa, na fotografia, em que para todos vieram cá para nos dar saudades, e também para as pessoas que não conhecem nada disto, ou que nem se esquecem de receber os vestidos de cheque de história, o que é normal no meu canal também. Há muita coisa que aconteceu aqui numa espécie de underground para a nossa vida. Granito, puro. No músico de Sardades da Veira, o Carvalho, do Vizu, tem aquelas células de Sardades do investigador de Sardades do Homem, porque eles são um granito na região coreana. Portanto, e o granito é um texto que estava descrito. Na nossa interpretação, não é uma análise morfológica, não é só uma descrição de como é que parece o verão. É também uma descrição de carácter. E o carácter é o risco do granito. E o carácter é o risco que traduz-se depois também da maneira de se fazer o bloco que se fez aqui em Castelago. Então, gerimos um pouco o ponto, digamos assim, à identidade regional, à identidade comunitária desta cidade, porque vem dessas raízes. Comecei ainda nos 70, mas depois foi essencialmente nos 80. Mas depois os anos 90 foram fundamentais nesta cidade, não só pela grande, digamos, criação de bandas em Castelago. Mas também foram, talvez, aquelas que representaram mais, mesmo em nível de trabalho, a identidade. Penso eu que a geração do evento foi realmente muito importante. Se bem que as anteriores também o são, mais que não seja, pela motivação que criaram depois para as criações. Então, assim, eu, quando comecei a ouvir, essencialmente, os cometas já não se apanha muito, portanto, aqueles muitos dos 60, mas apanhava muitos, porque ficava obras, tipo contraponto, etc. E que, de certa maneira, nós, como éramos juntos aí, sentíamos influenciados a querer fazer algo também. A primeira reclamação para o título do Rock, que foi um dia em que se fez a inauguração da integração eléctrica de Bairro de Castelago. Isto foi no fim dos anos 70, a princípio dos anos 80, que agora é mesmo. E lembro-me que não havia energia elétrica na cidade inteira, mas nem que se inaugurou, porque a energia elétrica de Bairro de Castelago, isto foi lá tocar. Penso que o contraponto ao ponto final foi um dos dois, não me foi da vez. Foi a primeira vez a que eu ouvi que cai aqui, talvez. Depois que eu, efetivamente, comecei a ouvir antes comigo, foi quando entrei para o município para fazer o décimo ano e criou-se com álbuns, havia os desordares de Sisoni. Então, foi com os desordares que conheci. Eu já queria fazer uma banda antes, porque tinha começado a cantar com os 3 anos, mas, quando cheguei cá, foi o facto dos desordares terem conseguido fazer essa banda e depois criou-me a criar a banda. Eu tive a sorte de, no meu irmão, ser baixista e membro do Crime Loucura, não é? Portanto, desde o miúdo eu acompanhei todo o crescimento deles. A banda começou-me os amarelos. Chamavam-se Amarelos 59. Portanto, tive essa sorte. Depois, obviamente, começa a ser acarinhado por eles e por tudo o que era a geração deles. nomeadamente o Nuno, o Belo, o Pires, portanto o Hernani. E tudo isso fez parte da minha influência e foi isso que me fez começar a tocar. E acho que todos nós estamos gratos por aquilo que, e agora falo por mim e por ele, por aquilo que a vida nos deu nesse aspecto, porque fez nós aquilo que somos hoje. E acho que conseguimos refletir isso aqui nesta exposição. Portanto, a maior parte das bandas, que cresceu aqui nesta geração dos 90, ninguém tinha formação musical. Ou seja, a maior parte dos elementos das bandas, havia um ou outro que tinha formação musical. Todos os outros tiveram a vontade de querer fazer música. Tu não tinhas muitas alternativas para te divertires ou para fazeres o que fosse. Portanto, tu criaste a tua ocupação e eu criares a ocupação. Foi seres influenciado por outras gerações que te deram a beber música, não é? O que tu quiseste fazer. Eu dou-te o exemplo. Em Oxsteading, o único que eu tinha tido conservatório que precisaria de música era o Carlos. Mais ninguém tinha. Nós fazíamos música do ouvido. Nós começámos a tocar sozinhos. Penso que, além do Hernani, que era um virtuoso, o Fuel e o Lourinho, que vinha da geração do pai, que aprendeu com o pai a tocar bateria, também penso que foi tudo para... Igual ao carro. Em crime, por exemplo, nenhum deles alguma vez tinha feito música ou estudado música. E acho que foi isso que fez que este tal branco também tentou o nosso. Ou seja, o que querermos aprender, o que querermos fazer. E nunca foi impedimento não teres dinheiro para comprar um instrumento que tu querias, não teres dinheiro para estudar música. Isso não foi impedimento. O que nos deu muita motivação foi não teres mais nada a fazer, gostares muito de música. E, acima de tudo, a minha banda foi durante anos e anos a minha família, a banda dele foi durante anos e anos a família dele, igualmente o Amado. Portanto, e são esses amigos pontinhos que estiveram aqui, são os amigos que nós trazemos para a vida e, acima de tudo, foram uma família durante este tempo todo. E acho que se sou por aí, valeu. E acho que é também por aí que Castelo Branco tem uma sonoridade tão própria. Porque nós tivemos que nos encontrar dentro daquilo que nós tivemos que descobrir. A sonoridade era minha. E a verdade é que isso nunca foi... O palco de gioco nunca foi impedimento porque não tinhas que ter uma fede, não tinhas que ter formação musical, não tinhas que ter... Porque se calhar... Porque eu acho que alguns hoje em dia acho que são requisitos mínimos para fazer música, só tinhas de querer. E se querias fazer, havia coisa que acontecia. Por isso é que há aqui uma zona da fedeção que tem... 68 nomes, 140 e qualquer coisa hoje. E alguns desses nomes foram ideias de pessoas que acabaram por... que depois não vingaram ou não fazer porque há aqui uma diferença muito diferente. E isso sim, essa eu acho que é imunitória. Entre a geração volável, a nossa geração e a geração futura. É que na nossa geração, a maior parte, sobretudo dos rapazes, porque é uma coisa muito masculina. Fazer parte para manter o rico para o iniciar. É um bocado a mesma coisa que nas tritos. Fazer-me passar por uma profissão qualquer. Aqui em que está lá quero fazeres parte do grupo. Era uma passagem para a vida... Com uma vida mais... Não diga adulta, porque não era. Mas uma vida em que publicamente assumia este tipo. Puxava-se a profissão de música. Seria-se a profissão de música. E a ficar é assim. Nós começámos a tocar. Nós tocávamos no Brasil. Tocávamos em palcos, nas escolas. Tocávamos em casos de sítios. Tocávamos em, sei lá, em garagens de pessoas. E às vezes com o público. Portanto aquilo em que houve muito o objetivo de... Acho que também há uma coisa muito curiosa que nós fomos nos apercebendo à medida que fomos me fazendo as coisas. É que quase todas estas formações, ou pelo menos falo dos noventa, todos tiveram uma guitarra ou um baixo da marca Mesa, possivelmente. Porque era a merda mais barata para conseguir comprar na Audição ou na... Estás a ver? Portanto é lindo. Constatámos isto à medida que fomos pendurando as coisas e fomos lendo e fomos vendo. Toda a gente teve uma mesa. Eu posso contar-lhe uma história que é a princípio. Um dia eu fico com o meu melhor guitista, que eram os três gols por cima da papelaria. E da janela do guitista, enquanto estava à espera de ser atendido, via-se o palco que estava aqui, que tinha a loja no outro lado. E eu, que estava lá à espera de ser atendido, olhei com a janela só e digo... Aquela guitarra tem que ser minha. E depois quando lá saí o guitista, eu sou lá de respeitar a guitarra de perto. Então é uma guitarra Mesa, com um formato que era muito parecido Eu fui lá ver a guitarra, e vi o preço da guitarra, porque agora vou ter que ganhar. Mas era para comprar essa guitarra. E fui trabalhar no verão, para ganhar dinheiro para comprar essa guitarra. E no final, comprei aqui, está. Comprei aqui, está. 33 mil escritos, na altura, na ponta. Em 1990, o Falcon fez a tudo. E está, essa aqui é a mesa, na Liz, que era quase a linha branca. Mas a coisa mais barata que havia na altura. E está, ainda se aciona perfeitamente. Fui alguém, outro dia, que veio aqui a Trical Militar e que sugeriu... Estudiz-te, daqui a 10 anos, fizemos o sistema. E a mulher, ele responde ao... Sim, daqui a 40 anos, fizemos o cheio. E o copo não respondeu.